Aí gente, Anselmo Vasconcelos, ícone do humor na televisão brasileira, obrigado pela participação. Aos poucos a gente vai abordando alguns assuntos aqui no blog, e hoje eu queria conversar com ele sobre o humor, que é um cara que tem experiência na área e foi um dos pioneiros. Não pioneiro, mas tu trabalhou com os pioneiros. Trabalhei com os pioneiros, com certeza, e eu tive o privilégio de fazer, vamos dizer assim, a minha formatura nessa difícil arte da comédia televisiva com o Ronald Golias, uma bandeirante do Bronco, que foi uma reedição do extraordinário sucesso, do achado cênico dele, que era o Bronco, aquele personagem que vem lá da família Trapo, se vocês aí jovens não conhecem, tem no YouTube para ver a família Trapo, que foi um marco da televisão brasileira, talvez o primeiro sitcom da televisão brasileira, e Jô Soares fazia o Mordombo da família, um programa extraordinário. E o Golias trouxe toda uma falange de atores contemporâneos dele, que ele trazia para fazer participações no programa, então fiquei conhecendo calibres extraordinários, poder trabalhar com Ivon Cury, Renata Fronze, Nairro Belo, Laerte Morrone, Agnaldo Rael, os cantores, ele chamava os cantores, os músicos, foram quatro anos de formatura mesmo, e uma coisa bastante interessante, porque quando eu recebi o telefonema e alguém do outro lado da linha dizia Selma, aqui é o Golias, eu achei que era alguém me sacaneando, porque os meus amigos sabem que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, e era ele mesmo me chamando para ir para São Paulo. Aí eu passei na casa da minha mãe, peguei uma caderneta do colégio, do colégio estadual que eu estudei, e entreguei para o Golias, assim, logo que eu conheci ele. O que é isso, Selma? Falei, dá uma lida aí na página 22. Aí ele leu em voz alta, o aluno Selma Carneiro de Almeida Vasconcelos está expulso do colégio por insistir em imitar o comediante Ronald Golias. Ele falou, porra, você me imitava? Eu falei, eu te imitava, cara, o meu prazer era recriar a irreverência do seu personagem drogo. Você era expulso? Eu expulso, porque eu já era, já tinha sido suspenso três vezes, e aí a terceira vez era a expulsão. E de lá eu fui para a linha de show da Globo e peguei o Estúdio A do Agildo Ribeiro, o grande Agildo Ribeiro, que acaba de encerrar a sua belíssima passagem por esse lindo planeta. Está o Estúdio A Agildo Ribeiro, depois fiz a Pesta Nossa, que foi um programa também precursor, dirigido para o Adriano Estúdio. Estava ali, Dersi Gonçalves, Coxinha, Irma Dávila, Walter Dávila, Arei Leite, Carlos Leite. Nossa, esse pessoal que povoou o humor, que fez o humor acontecer na televisão brasileira, na Fede Rio, na Televisão Tupi, na própria Globo, no SBT também. E aí eu fui ficando aqui pela linha de show, fui ficando, me acostumando a esse tipo de de trabalho, mas sem perder o viés de um ator eclético e que pode fazer também dramas. Acabo de fazer uma tragédia extraordinária chamada Nova Amsterdã, que é um filme feito no Rio Grande do Norte, onde eu faço um vilão extraordinário. Então, eu não sou um humorista, como às vezes algumas pessoas me classificam, não sou, porque o humorista, ele tem características próprias. Eu sou um comediante, eu sou um ator que faz a comédia, que dependo da comédia para exercer a graça. Mas eu não sou aquela pessoa que você olha e fala, ah, que engraçado, não, esse aí é o Costinha, esse aí é o Walter Dávila, esse aí são o Rodrigo Santana, entendeu? São pessoas que, elas têm por si só uma graça, elas não precisam de um texto para fazer acontecer comédia, não. O que tu acredita que mudou mesmo, realmente, da forma de fazer humor, comédia e o que permanece daquele tempo? O que permanece, o que sempre permanecerá é a qualidade da transgressão que o humor produz, ou seja, o que eu quero dizer depois, o humor mostra o homem como ele é, né? E isso não muda nunca, porque é uma maneira de observar a vida, é uma maneira de ver a vida, de compreender o que é o humano, que é complexo, que é absurdo muitas vezes, que muitas vezes é nonsense também, né? Essa frase do Zorra, ela é muito feliz hoje, né? Do Zorra atual, né? Está difícil competir com a realidade, né? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um deputado, em que o relator virou-se para esse deputado, agora o Soleia, então, a ata da nossa reunião. Aí ele pegou assim, na reunião do dia 28 de abril, blá, 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 foram resolvidos, aí aprovado. Em seguida, passou-se a ler a blá, 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 e foi também aprovado. Ou seja, ele mesmo ridiculariza a leitura, quer dizer. Então, nós estamos vivendo num processo onde a realidade, ela é brutalmente absurda, né? O que mudou? Mudou isso, né? Mudou que a vida se tornou de tal maneira evidente, de tal maneira. O Brasil hoje é um país com características que, se alguém escrevesse a história contemporânea no Brasil mostrasse no século XVII, XVIII, XIX, as pessoas dizem assim, não, isso é um absurdo, você está exagerando, imagina, nenhum país vai ser assim, imagina um presidente com dois mandatos contra ele e continuar sendo presidente. Não, o que é isso? Você está inventando. O roteirista seria recriminado por escrever tanta coisa fora do parâmetro da normalidade. Não há mais normalidade, nós não estamos mais num estado de normalidade. Isso nós temos uma bíblia extraordinária, você está gravando aqui um blog, que é uma coisa revolucionária, você imagina isso há 40 anos atrás, né? Não tinha, né? Não tinha essa coisa. Olha só, nós estamos aí, tem uma luz bonita e tudo isso está sendo feito agora. Essa velocidade, essa energia vibrante que as coisas hoje têm, graças à tecnologia, está mudando muitas coisas, inclusive a maneira de você reportar aquilo que você faz. Eu acho que é melhor então o cara realmente ser ator, ele estudar para teatro e depois se aperfeiçoar no humor ou se o cara tem o dom realmente ele já vai e entra pela comédia? A Bibi Ferreira deu uma declaração uma vez que mexeu muito comigo, porque eu trabalhei quase que 30 anos na Escola de Teatro Márcio de Pena, eu me dedico há 40 anos a compartilhamento de conhecimentos, a formação de educação de atores. 46 anos de carreira. 46 anos de carreira. Opa, o telefone toca, vai lá atender, enquanto eu entretenho o pessoal aqui. Então, a Bibi, ela virou-se e disse assim, a escola é para aquele que não nasceu pronto. O ator, ele tem uma coisa que vem com ele. Ele pode adquirir conhecimentos, alguém pode adquirir a habilitação, alguém pode sem ter os pressupostos visíveis, o que é o talento, o que a gente quer dizer com essa palavra? Fulano é talentoso, o que a gente quer dizer com isso? Talento é o nome da moeda egípcia. O dinheiro egípcio chamava-se talento. Talento era o prêmio para os vencedores do Festival de Teatro na Grécia. Então, quando a gente fala que alguém é talentoso, está falando que alguém é rico. Rico em quê? Rico em experiências, rico em versatilidade, rico na sua capacidade de se expor, de se comunicar, de conviver. Por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa que eu acho extraordinária, que é a Dani Calabresa. A Dani Calabresa chega aqui dizendo que passou mal na noite anterior, porque comeu alguma coisa que ele fez mal. Você morre de rir. Porque o jeito dela falar, a maneira dela falar, já é por si muito interessante, muito pitoresco, muito bem falado, muito bem comunicado. Então, essas pessoas nascem prontas. A Dani sempre foi assim. E aí, ela fazendo o trabalho, ela vai aprimorando, vai aprimorando. Então, você que é esse ator e ainda não está evidente a sua riqueza pessoal, você tem que se enriquecer. E vai se enriquecer como? Tendo experiências, participando de grupos, indo a escolas, fazendo cursos, workshops, se juntando com outros amigos para bolar alguma coisa, viajando, lendo muito, vendo muito cinema, né, observando a natureza das coisas, para você se enriquecer como uma criatura e vai se comunicar em seguida. Se você não tiver isso e achar que, ah, eu tenho que conhecer alguém que vai me indicar para fazer um teste, ou um produtor, você está enganado. Está completamente enganado. Vamos desistir para essa cena. Vamos para essa cena agora? Então, estou me chamando agora para gravar, foi um prazer conversar com vocês. Até breve. Valeu, se inscreve no canal, deixa o like. Um abraço.